Vocês gostam de tretinha e de muita fofoquinha? Sigam agora o nosso canal de cortes com notícias bombásticas do cenário de League of Legends. Curtam, compartilhem e engajem. É nóis. Esse cara tá 7k de gold na frente. Vai bem compensar. 7k de gold não tá valendo nada, mano. O cara vence uma fight ali dos outros lados. Mano, é que os itens estão dando muito dano, velho. Eu acho, né? É explosivo, né, mano? Eu tava jogando na solo queue ontem... FPVARES, com Ayuzzi. Eu tava jogando na solo queue ontem que, tipo... Eu tava contra um mal-fight, 6 itens. Eita, eita, toca um calmo. Toca um calmo. Toca um calmo. Que? Toca um calmo. Não, não, peraí, peraí. Draven do pai. É. É. Ô, Varus não é bom contra Draven? Vai ter que respeitar. É. É. Depende do jeito, eu acho. Eu prefiro ser o Varus no jogo. Então, aqui ele chamou, hein? Não, mas é, né? Ele tem esse Draven. Ele merece MVP já, foda-se. Ô, o Brunão, o Brunão não tá gostando da carinha dele. Nossa, Nidalee, velho. Ih, Nidalee do Izzy, hein? Eita, a compa é o Pouke. Caralho, Nidalee. Eita, Nidalee, Jayce. Olha, essa compa tá sincera, hein, mano? Pra jogar de Draven contra essa porra aí é chato, velho. Vizinha de Pouke contra Draven, Thalia, velho. Aqui tomaram ultdraft. Meu Deus, não, nossa. Agora tem que pegar a Harding Age. Tem que pegar o... É que é da Nidalee, aqui é do Jayce, aqui é do Varus. Aqui é Nautilus, 100%. Eles têm que engajar... Aí é um bom Nautilus e um bom Orn lá embaixo, né, mano? É. Orn é melhor, mano. Ou vai... Jarvis, é bom esse jogo aí, hein? É bom. Tem que ser rápido, mano. Harding Age. Nós estamos vendo no Twitch ou no YouTube? Eu to pelo Twitch. Eu to no YouTube. Pro YouTube também dá pra voltar, né? Bora. Cara, a Leona é mó bomba, tá doido. E aí, Sanks, tem o... Ele tem meu disco? Tem o disco do vovô? Mano... Vamos ver, eu vou pegar o link. Cara, o Camilo virou neto depois de começar, né, mano? Tem, ele tem. Você tem? Ah, então, tá de boa. Gostei do banho brown, hein? O banho do brown? Bom, 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 bom. Aqui é uma... Mano, aqui é a Harding Age, tem que pegar. Mano, esse Jayce é flex? Ele é mais mid, eu acho, não? É, flex, é flex. Com certeza. O Tutu joga bastante Jayce. Eu imagino que o Zeca também. Mas deve ser mais mid. Respondei lá. Fala, minha medalha! Eu acho que não era uma medalha não, velho. É a Buliz? Eu acho que era. O Buliz não pode aparecer no turno. Vai tomar multa. Menos 5k. Receba. Aí vai o salário todo, velho. Era o medalha, era o medalha. Foda-se. Beleza. Li. Li sim dos 6 e eu gosto. O que a FURIA vai jogar, mano? É pior que pegar a Jarvan contra ele dali. É uma merda, velho. O que eles vão pegar sup? A FURIA? É. Eu prefiro Nautilus do que Hell aqui. Tá banhinho. Tá banhinho. Tá banhinho. Tá banhinho. Pô, aqui ele tem que pegar um caçante mesmo. Super. É, eu gosto de caçante também. É, o champ é melhor só, eu acho. Fazer a front com o NIDA. Vai colocar a calça, mano? Dá pra porcinha. Eu não consigo colocar, acho que não tem espaço mais. TF, mano. TF. TF do Super. Pô, essa venezinha do Zeus não aparece, né? Não é difícil. Ah, estamos no Brasil, guys. Ah, tem que ir com calma. Estamos no Brasil. A gente tá achando que a LOS estava querendo um top side mais weak side. Super, tem esse TF todo aí. Aqui a gente já tem MVP, mano. Não, pior que TF é muito bom esse jogo. Muito, muito, muito bom. TFzinho. Aham. Cara, a compa da FURIA tá boa, hein, velho. Tá boa. Mas da LOS também. É um jogo jogado aqui. O foda é que o Draven vai ser muito inútil, velho. Vai ser difícil pro Draven jogar, mano. Tem que snowballar, velho. Tem que snowballar, velho. Não? Sim, tem que ser. Se eles snowballar, ele joga. É, tem que snowballar. Porque senão esse jogo ele vai ter que bater no caçante, velho. O caçante mata ele. Se a FURIA jogar bem esse jogo, é um jogo difícil pra LOS jogar, velho. É. Caralho. É chato, mano. É que eles tem TF e Leona, então tem mecanismos, né? Pô, verdade. A FURIA pode suapar isso aí, cara. Não contra TF. Pode. É, swap é muito bom aqui. Draven em TF, pô. 100% swap. Flap dá uma quebrada, hein? Nas pernas. Suélo também. Cercar o mapa, cercar os objetivos, as torres. E... É muito incômodo do adversário jogar com 10. Porque você vai ter que estar sempre tentando separar o time adversário. Vamos só prestar atenção. Eu tô curioso porque... Vocês comentaram lá... Mas tipo, um 5v5 é maior difícil de jogar, não? Se não tem... Frontline aqui, pra LOS. Ah, tem Leona ali, ó. Tem um engage, mas sei lá. Você pode jogar side, não, mano. Tem TF, pô. Tem Thalia também. Não é... Não é comprar esse poke, não é comprar a luta antes de pokear. Então eu quero ver se eles vão ter essa calma agora. É, não é tão simples, mas... E... Fala, galera do Canal Esportes. Tereza Uxiu. Beleza. Hummm. Tô assistindo por onde? YouTube, YouTube. Quanto tá o tempo aí, guys? Vamos ver aqui. Aqui não começou ainda. Aqui também não. Tô no servinho aqui. 38 aqui. Ah, legal, hein? 39. E... Fala, galera do Canal Esportes. Tereza Uxiu. Beleza? Bora pra primeiro jogo do dia. LOS vs Fulha. BRTT em campo. G-Draver. G-Draver. Bem-vindos a League of Drain. Já tão tomando invades, já. Cadê a camper aí que tão arrumando? E aí, medalha, quem leva? Lous, né, bovô? Com certeza. É mesmo? É mesmo? Ainda? É mesmo? Passou no teste, hein? Contratado, bovô? Aham. Beleza. 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 Ué, eles invadiram para lá e meteram o pé? Pô, não vai ter swap esse jogo? Não era bom para furar sua pasta, porra, não? É, era pra caralho. Tem caçante. Lous tem... Tem tefe. Será que eles já tem o swap? Ah, mano, essa altura do campeonato não pode não ter o swap, não? Já tá há um bom tempo já no meta, velho. Tem que, né? Tem que. Mas graças a... Graças a Deus... Graças a Deus que não teve, mano. Não havia porrada areia bot, pelo menos. Uma posição também seja de uma execução boa também nas lutas. O TF abre um bom leque para a gente jogar side também. Aqui já é bot gap. O Draven sempre protegendo o mid, então é mais ou menos por aí. Muito obrigado, John. Bom jogo para você. Inclusive, V7, a hora que esse Draven apareceu, essa arena aqui veio abaixo, tá? A gente ouve aqui de cima, rapaz. Ela tá batendo ali na bancada. Treme a nossa cabine aqui em cima, tá louco? Ô, menino, eu tenho um tatuagem no Draven... Pô, nunca vi o YouTube esquecer de Jayce aí também. Não sei como... Não sei se ele tem esse Jayce. Cara, de novo, eu já vi ele jogando em solo kill e ele é decente de Jayce. Não, solo kill, não. Mas é solo kill, né? O VRTT, um cosplay de Draven e o Ricardo Juarez... Pô, salvo que vale muito, né? Ele é bom de vez. Ele é um fleunásico do bagulho ali. Mas os mid ele é menor. E também pode ser cosplay de você, porque ele é barbudo, ele é grande... É verdade, mano. Invadezinho do Sisi, level 3, pressão mid bot? Gosto. Ai, ai, ai. Aqui teremos o encontro coreano. Encontro coreano. Arb tá indo junto. Pô, assim, isso aqui é ruim, não? Aconteceu isso ontem, não? No jogo do Caio de la Corte. Não fiz as contas que você vai ficar muito na frente nisso, não, sangue? Oi? O Nidari vai ficar muito na frente nisso, porque já resetou todos os campos. Fica. Ele fez isso só pra traquear, as pá, não? Só pra pegar o red, não é tão bom. É, se roubar dois campos é bom, mas só um. Agora na volta, Fih. Fica meio estranho ela. É, agora vai ter o bounce, Fih. Não, primeiramente, de Draven ou não, nunca perdi com o TT. Ah, então, beleza. Você não se responsabiliza aí pelas quatro derrotas. Nenhuma. Perfeito. Ou se baniar trash, aí é outra coisa. Mas, enfim. Pelo amor de Deus, rapaziada. Você pode estar assistindo uma derrota do BRTT de Draven? Vai saber. Exatamente, pode ser, mas aí... Eu sei como o que, cara. Tá 18-4 de Draven, mano. Linda composição de foto, viu? 19-4 hoje? Ou 18-5? Nossa, tá 10 sexta atrás? 19-4, né? Foda aqui, esqueci de fazer isso também. Tô ruim. Então, não gostei também. Se ele faz o tag dele normal e pega um beijo do bot, ali, era forçado a sair. Ele tá muito vazado, né? É presente, me dá. Eu não gosto disso que a Deus quer fazer. Eles querem engancar bot agora, mano. Eu não acho um bom timing, mano. É muito grande, né? Eu não acho um bom timing, mano. Eu acho que o Jojo tá morto. Muito forçado. Não tá. O Jojo tem flash ainda. Muito forçado esse gank. Muita wave, mano. Morre não. Vai perder muita wave se ele for. Nossa, ele tá muito tempo atrás, velho. Quem vai perder? Mano... Ah... Agora ele ainda vai roubar os dois campos dele. É... Tá fudido aqui. Mano, esse gank foi nojento, velho. Foi horrível. Foi horrível, mano. Muita wave... Se eles tivessem conseguido diminuir a wave e frisar, era um bom gank. Mas do jeito que foi, foi ruim mesmo. Apareceu só o Luke e o gank, mano. É que a gente vai pegar os dois campos e roubou um campo. Super Kleber carrega, velho. Tá tranquilo. Eu quero saber que por mais que o Draven ele seja incômodo... Ela é super. E ainda a Nida, se ela quiser, ela entra no bot side dele, porque o bot tem que dar bem, né? Olha o Sisi e o Brunão jogando. O Sisi tá chegando aqui. Ele viu isso por causa da sentinela ali em cima. Eita! Eita! Beleza! Beleza, minha luz! Ai, não deu range, mano. O brilho da carta. Nossa! Gostei da iniciativa, mas faltou uma execução, né, mano? Não, foi uma boa ideia. Foi uma boa ideia aqui. O baute do Brunão foi muito longe também. Ele achou que ela ia correr pra T2. Estão tentando, né, pelo menos. É, mas agora perdeu duas ultis importantes. Estão tentando até demais. O Sisi pegou o Gramp? Pegou. Duas ultis por um Gramp, Orp. Cabe, tá sem flash agora, velho. Mano, o farm do bot tá estranho, tá estranho. Ah, mano, tá esquisito, mano. É wave isso? Como é que é? Foi o gank, mano. Aquele gank é uma merda, porra. Só ele farmar aquela wave, ele não tá com o S normal, mano. Só que aí quando você vai gankar e tem wave, é um caralho. Porque daí tem wave que morre na torre, tem wave que o jungle pega sem querer. Tu racha spam 3. É uma bosta, velho. Um true farm bonitinho, tá ligado? O Ayuzi é a realidade, mano? Ele chegou? Finalmente? Alguma Ayuzi? Ele está praticando o League, hein? Nossa, olha essa wave, mano. É, farmar bem de boinha aqui. Nossa, se ele acerta esse Q. Ia puni. Fala que tudo isso aí foi consequência do invade do Siso lá. Ué. Configura o jungle gap já? Sim, com certeza. Não o jungle gap, mas ele prejudicou o bot, tá? Cara, dá pra sentir que o Siso tá querendo fazer muito já, né? Desde o início. Às vezes nem precisa, né? Não, ele invade e deu um bounce na wave, guys. Ele não perdeu nada. O problema foi depois. Ele perdeu só muito tempo fazer isso aí. Nossa, invadiu mais uma galinha? Tá sem... Epa, 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 epa. Por que isso? Não morre não? Não morre não? Ficaram com dó, mano? Que isso? Ó, Sisi tá 6. Sisi tá 6. Vamos, Sisi. Beleza. Beleza. Ele morreu, mano. Não? Ai, o Bruno errou a pedra, mano. Tá bom, tá bom. Só olha ele, Super. Só olha ele, velho. Ó. Ó o Space Indulter. Super. Ele tem esse TF. Ele tem. Ele tem. Tá sentindo? Não, mas na moral, aquele... O Juju não tá morto? Pfff. O Keb te ignites... Cara, eu acho que o Keb ficou com medo de pular e tomar ulti do Varus, tá ligado? Que ele tava sem flash também, mano. Mas sei lá. Esse bot tá mal jogado, esse bot por ambas as partes, mano. Tá ruim, tá ruim, velho. Ó o Sisi, que qualidade. Ó o Bruno Space. Ó. Ah, ele precisou de uma trap. Se ele acerta essa pedrinha aí, mano... Ele matava, não? Não, não. Não dá nada. Sisi tá pras foda, filho. Só em vez. Ah, instruca a testa aqui, configura bot gap. Para com isso. Tocou. Pelo amor de Deus. Tá de boa, mano. Pode estar escalando. Pode estar escalando. É da match up? É da match up? Pode estar escalando. Tá bom, tá bom. Agora o Sisi... Não, é pro Varus ter mais CS, eu acho. Mas... Mas o que... É, o... Não, o Gank também. O Invade do Sisi e o Gank foi muito estranho, tá ligado? Ó, o TT tá na live, hein? Dá pra lutar. Tá melhor pra Lousa. O Keb tá por aqui e o BRTT tá chegando aqui pela rota do meio também. Eles podem tentar sacar a passiva do Draven com alguma eliminação. O Ail foi lá pra rota inferior, que entende que ele sai agora... Pô, ele vai perder muito CS, cara. Não, não vale a pena isso, eu acho. Mano, ele vai ficar muito atrás. Draven tem que votar bot, pô. E aí? Faz algo, TV Zuxo. Mas tô vendo. É o que eu posso fazer. Pô, nosso Draven... Nosso Draven não pode guivar Wave bot pra pegar larva. Pode, mano? É, foi esquisito isso. Não, quando tem um TF contra caçante no top, não. Come on! Oh my god, the way is dying! Pô, a Ail tá parecendo um Huller, mano. Guys. Guys, tá estranho. O BRT tá aplicando o macro, mano. Acho que é pra ciência. É só o pai brilhar que ele fica aí, vim, pô. É. É uma killzinha, véi. Foda que o Draven com o Tavaro os Poker é muito paia, pô. Tipo, o cara não precisa nem trocar hit, mano. Acho que ele não é nem de Halfblazer, ele é de Cometa, véi. Foda-se. Ou de Balinha, tem gente usando Balinha também. Aí o Tapom... O TT tá de que runa, inclusive? Ah, eu não tenho a tecnologia. Ele deve estar de PTA, não. É PTA, é PTA. Eu vi no início, né? Do... Quando mostra, assim. As runas todas. A expressão do BRT na câmera não tá legal, mano. Óbvio. Deu tá. Acabou de dar TAB, mano. Ele tá tipo... É, mano. É, não olha a porta atrás, não. Pô, o Sisi foi moleque demais, mano. Ele tá conseguindo criar, mas o Sisi do lado da Loss... Ele toma a Dade e acabou. E ele toma. Eu acho que ele vai tomar um Sisi aí, né? Não precisa nem daivar. Só ficar jogando coisa na cabeça dos caras, mano. Então... Nossa, ele tomou um EQ do Jason e vai machucar. Já tá de opportunity. Não é que... Draven contra a Range, tu tem que ser muito agradável. É muito agressivo, velho, mano. O problema é que o jogo já é difícil, né? Porque é Jason... Mano, o problema é que tipo assim, eles... O Invade até que foi de boa. Aquele gank quebrou, mano. Que a Leona perdeu o flash e aí... Como que você vai criar algo, mano? Radaço. Como que você vai criá-lo pra Leona assim? A galinha, velho. Ele isolou esse. Mano, o Varus e o Jason tem item agora, guys. É que o foda do Invade é que ele usou a pressão do mid e do bot pra roubar um head. Ele podia usar essa pressão, tipo, pra manter no bot pressionando. Porque o 3x3 é deles, 3x3. Presente medalha. É, é. Supper. Supper. Supper nunca aceta esse cara não, mano. Ele tem flash ainda. Meu Deus, ele tomou o quê? Ele tomou o quê? Super. Pelo amor de Deus. Super. Pelo amor de Deus, irmão. Aqui azedou. Guys, as lanes esquisitaram. Calma, Tocão. Para, calma. Calma, calma. Mano, tu é torcedor e eu aqui sua voz na razão. Mano, o gold tá aí, velho. O gold tá aí, velho. E os números não mentem. Era pra tá ganhando todas as lanes. Daqui só piora, filho. O gold tá aí, velho. E os números não mentem. É isso, ZZK. É isso, ZZK. É isso, ZZK. Trola, velho. Que isso? Esse boneco é roubado também, né? Meu Deus, caiu 3 plate bot já, velho. Como é que é isso? Não para, não? Essa barricada no bote? Wave, barricada... F***. F***, mano. Falando em oportunidade, já são duas na mão da fúria, né? Se você der uma olhada agora... Porque já tem na mão da fúria... Guys, tá estranho isso, velho. Falando em oportunidade... Tá muito estranho, hein? Porém, ainda assim... Tá muito, velho. Esquisito. Legal. Não... Tipo, não pegou o primeiro dragão? Pô, aí o tá level 9, tem que tá 7, mano. Nossa, assim... Que isso, mano? Que isso, mano? Aí o jogo que é pra trás, pô. Que é pra trás, ult no nada. É isso? Sei lá, mano. Draven contra Varus pra mim é meio estranho. Já perde 50% daqui dela, né, Gerson? É, e assim... A gente tá vendo o seguinte... É... A diferença dos atiradores agora tá grande. A gente tem oportunidade vindo na rota do meio... Porque tá quase 40 de CS ali. É, muita coisa, velho. Em card gold, só em... Em farm e plate. Não, são apenas números. Calma, tem que vir a primeira fight, mano. Se o Draven tá destacado também. 250 stacks. Se ele pegar uma kill, tem game. Mas o Ayo já tá com as 2 itens aí. Se ele pegar uma kill, tem game. Ponto. É, o Ayo tá indo pro segundo item, velho. Se ele pegar uma kill, ele vai ter 2 também. Tá suave, vô. Se Elo ganhava um pão com manteiga e dava mais entretenimento... Gás, calma. O jogo não acabou ainda não, velho. Mais entretenimento. Jogo é jogado. É muito jogado. CBLOL, velho. Cabin. Por que a Luz pegou no 3, né, amor? Exatamente. Tem que ver agora... Foi o TF? Não. Leona? Leona. Não, foi Leona. Foi Leona, eu acho. Nossa, era pra ter pego... Por que Leona? Era pra ter pego o Nautil. Eles banheiram o Nautil. Não, eles banheiram o Nautil na segunda fase. Aham. É, eu concordo. Ah, mas eu não gostei do Draven. Eu não gostei do Draven com TF top, eu acho. Tem... Pô, tu bota fé que um DIN aí seria melhor? Um TF top, velho? É que tem que jogar pros dois, pô. Um DIN e Nautil? Não, é porque o DIN fica de boa, tá ligado? Ele consegue ficar tranquilo. Dá follow up. Ele tem range. O TF precisa das larvas. Se tu partisse do pressuposto que o Draven ia ganhar a lane, o draft era jogável. Olha o Wavebot morrendo lá, velho. Mas agora que perdeu dificultou muito. Mano, tem que fazer algo, cabe. Dá o engage aí, mano. Vamos, TZ! Tá difícil, mano. Tá difícil. Olha o Wavebot morrendo na torre lá, mano. Ele tá perdendo os fundamentos pros caras, velho. Tu zicou, absoluto. O que que eu ziquei, mano? Ficou falando mal dos caras, velho. Mas a FURIA é farsa. A FURIA é farsa, mano. A FURIA e a NTZ é farsa, mano. A parte tá sendo revelada aqui ao vivo, mano. A parte tá sendo revelada aqui ao vivo, mano. A parte tá sendo revelada aqui ao vivo, mano. A parte tá sendo revelada aqui ao vivo, mano. Tu quer apostar quanto, cara? Nem a FURIA nem a NTZ vai passar de 5 vitórias no CBLOL, mano. Não vão. Tu sabe que não vão, pô. Calma aí, cara. Você sabe, Tocão. Calma aí, calma aí. Pô, e a LOS vai? Nesse ritmo? Vou, vou. Eu tô falando da FURIA e a NTZ. Não, tudo bem. Eu tô trazendo mais um time aí pra discussão. Ué, aí nós temos que discutir. É isso. E você vê que assim, a LOS tava saindo um pouquinho antes, mas chegou depois, né? O Jojo com o Judas. Vai ter Fight Drake, mano. Ele tá ali com 3 lanes perdendo. Mas ele tinha 3 mini lane, né? Isso que é o problema. Aí o Spook, mano. Beleza. O Spook, o Spook. Beleza, Brunão. Toma! Meu Deus. Tá bom, tá bom. Beleza, Civi. Porra! Tá bom, já, guys. Tá bom, já, guys. Brilhou, brilhou, brilhou. Tá ótimo. Voltando, voltando. Vocês viram o combinho? O flash do Brunão? O flash W? Eu vi, mano. Pô, mas tu... Pô, mas tu... Pô, mas tu ia pegar as duas kills, velho. Mas o W do Brunão tirou do ult do Draven. Tá bom, o Draven brilhou, mano. Tem jogo, tem jogo. Só que ele tá no Capcom de atrás depois de brilhar, velho. Não, mano. Tá tranks, tá tranks. Quem win, quem win, quem win, quem win. Nossa, pior que o farm do bot tá muito mesmo, velho. 50 de farm, hein. Conseguiu sacar a passiva do BRTP. Um ouro que tava fazendo muita falta aí nas mãos do Draven. Um ouro, inclusive, vira a favor do time da Luz. É caro mid, né? Vamos perder a torre da Rota do Meio. Mas dá uma respirada e dá uma animada. As torres dá zero. Agora tenha sedenta por sangue pra uma próxima luta, pra uma próxima disputa. E tentar levar esse dragão pra empatar em objetivos. Pô, mas o Wiz também, ele tá... É um jogo que era pra ele tá bem melhor, não? Quem? É, depois do early game era pra ele ter... Nossa, ele deu muita cara também, mano. Mas o Kevin jogou bem, velho. Jogou. Ilige rápido. Caralho, mano. Essa fightzinha da Luz foi bonita, velho. Foi boa, foi boa. 600 de gold pro BRTP. É a parte boa do TF nessa comp, velho. E o Seize deu de banho. Vem jogo agora, quase dois itens, TT. Aí vem jogo hoje, quase. É, mas eu acho que eles tinham que jogo jogar pro Dragon, velho. Não, BT first item é o que os melhores fazem, mano. Não, é BT mesmo. Ainda mais contra a Poke. O Hansama tá fazendo essa build e é essa build, mano. Ainda mais contra vários DJs. Pô, tá doido. Dá muito AD a BT, mano. Foda que não dá crítico, né? É importante pra Luz manter agora esse ritmo, né? Colocar a pressão no mapa. A gente vê que a Fúria já levou duas torres. Tanto do meio, como também da rota inferior. Isso abre muito espaço pra eles colocarem sentinelas. Olha a parte de baixo do mapa. O tanto de visão que já tem o time da Luz... Perdeu flash? God. Pô, só que nem sabe esse Q, não? Ele não que nem sabe esse Q? E dava E nela desmontando do cavalo? É, se pá. Mas a verdade é que ali tinha quatro cara mid, velho, da Luz. Isso, gente. Podiam até ajudar a tentar pegar o AV. Foda. Tipo assim, o Envy, ele tá ligando a side, mas eles não tão juntando pra pegar mid. Mano, o Super tá o cara de Gold na frente, velho. Dá pra ele carregar essa porra. Se ele jogar com TFzinho adulto. Mano, não era a hora do Envy tá a bot, velho. Vai cair o mapa. Uai. E agora? Top já foi, já, mano. Não dá pra pegar Drake, não. Cara, é 20x1, tem um Drake no jogo só. Drakezinho ruim? É, pode vir. Infernal. Você tem que defender o Herod na T2, ainda não? Vai cair o mapa todo, filho. Nossa. Tem Herod, velho. Que que tu tá fazendo bot, hein, Vi? Esse jogo aqui, não necessariamente o CZK precisa fazer essa resposta porque eles têm o Toots. E aí o Toots azeda bastante do jogo do Super Kleber pra essa... Ah, caiu uma torre só. É, eles não iam pra ter dois, não, eu acho. Riscado. Beleza. Opa. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Aiuso tem choque! Aiuso tem choque! Aiuso tem choque! Aiuso vai morrer. Mano, ele flechou pra frente? Ele fugiu no mesmo lugar? Fechou, flechou pra frente. Ah! Nossa, eu vi isso, mano. Pô, isso é mágico, né, mano? Tu não precisa fazer nada, os caras vão fazer merda. Ele tá sem flecha agora, ele tá fudido, hein, mano? Eu não tô fazendo nada. Tá. Ele sentou em flecha pra enxergar ele. Pareceu o meu varim. Nossa, ele lutou pra trás também, eu tô louco, mano. Eu tô, ele eu tô pro lado, eu acho. Ó, vamos ver. Vamos ver o replay. Ele tem Banshee. Ele perdeu a Banshee. Ele perdeu a Banshee. Nossa, que porra é essa, irmão? Eu acho que ele tomou susto, porque o que acontece? Quando o TF ultou, quando o TF ulta, aparece um símbolozinho na tua cabeça, né? Só que ele tava de véu. Então ele não viu o símbolo. Quando apareceu um TF do lado dele, ele tomou um susto. Tenho certeza. É que não houve animação, né, quando ele taca Banshee. Mano, eu acho que se ele só flash a insta, ele nem morre. É que ele nem percebeu, acho, o ult do TF. Por causa da animação, que quando ele te luta, tu ouve. Ai, Uzi, tu tá em choque, irmão. Pô, a vantagem que ele tinha agora já tá começando a reduzir. Pô, o Super Clever tá trazendo esse jogo com a Zutizinha, tá? Tá, tá, tá. Ele tá querendo muito. Agora a questão é, os próximos dragons, a Luz tem que lutar todos. Aqui é jogar pra dragão. Nossa, é uma indivídua, hein? Porque, mano, por sorte, por muita sorte, a Fúria não está fazendo SID. Se eles começarem juntar a mid e fazer SID, vai ficar chato. Agora, eles só podem bater na torre, fazer SID. Se eles juntarem 5 agora... Nossa, eles não sabem jogar, mano. Agradece. SID? É SID? É cercar a torre e ficar jogando skill na cabeça dos caras. É, chegar na torre, bater na torre e ficar jogando skill que dá dano de longe. E aí, quando alguém ficar low, você pega a torre ou sei lá. Mano, o foda é que o Aiuzi não podia ter perdido esse flash, mano. Se todo mundo tem flash, eles vão dar SID aí. Essa T2 cai mesmo, eu acho, velho. Ah, isso dá 100%, velho. Imagina, eles chegam ali. Eles são com medo, eu não sei. Só que se eles dão engage... Mas é difícil engajar também, porque é só a Leona, todo mundo tem véu. Exatamente. Todo mundo tem flash. Aqui, a FURIA realmente não quer ganhar o jogo, velho. Se não... Porque não tem esse usuário de TP atrás. Ele vai lutar independente da... TT com dois itens e não é um teste. E não é um teste. Olha a playzinha na side. Olha lá. Cara, a playzinha tem que ser no vários, mano. E o TP? Nossa, TP no TF, mano. Ele tem goste, velho. Super Kleber morreu. Será? Morreu não. Não tem hoje. Morreu não. Cara bom. Tá clean, tá clean. Cara bom. Tá clean. E cai top ainda, mano. Isso. Tá bom, o jogo tá ficando legal, mano. Quem win? Aqui rodamos nos fundamentos, vovô. Waves, rotações. Mas agora vamos tomar a Seed nessa T2 mid aí. Essa porra caiu, fô. Vamos ver. Vamos ver se vão mesmo. Os caras não gostam de jogar a comp deles. Ah, e o TT vai morrer. Será? Ele tem clean esse flash, pô. Ulta a wave, não. Ulta a wave, pô. Ele demorou... Ele demorou muito pra otar a wave, cara. Tá de boa, tá de boa. Caiu. Tá bom. Beleza, velho. Ah, não pega. Se pegasse ia ser clean. Eles tão sem... Tão sem os dois TP, mano. Legal. Mas agora é dois vinhos jogar PC Dragão aí. Pô, eles não cobraram o flash do Varus, hein, velho? Não. Exatamente. Nenhum mapzinho, hein, Varus. O Varus tá pegando pressão mid contra TF e tá ali sem flash, velho. E não tá nem aí. Cai. É que o Envy não tá movendo, né, pra disputar. E eles vão barrar um. Só que eles não tem TP. Meu Deus, o CIS está bot. O CIS está bot. O CIS está bot. Eles foram embora. Pelo amor de Deus, mano. E o TF não tem? O CIS está bot. O TF não tem ult. Cara, mas... Calma, 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 calma. Meu Deus, o TF não tem ult, nem TP. Sai daí, Bruno. Sai daí, Bruno. Sai daí, Bruno. Tomou. Pera deles. Pega mid, não. Pega mid e T2 bot. É o que dá, eu acho, velho, não? Não dá pra lutar. O TF leva tudo. Tá de boa, parou. Mano, leva mid, velho. Foda-se. Parou, parou. Tá legal, tá legal. Se pegar T3, T1, mid e T2 pelo Baron, tá clean. Bota o CIS pra roubar, mano. Bota o CIS pra roubar e leva a torre. Vai pegar a torre e deixa o CIS roubar. O CIS não rouba isso aí nunca, filho. E dali dá muito bem no Baron. Ah, mas se pegar T3, tá ok. Pegou. Que isso? Ele tentou, hein? Uma loucura ali. Mano. A situação saiu no lucro. Ele flechasse. T3 caiu. Tá de boa, velho. Caiu três torres nisso, mano. T2, T3 e T1 mid. Torre pra caramba, Bruno. Agora vamos ver. Ficou perigoso o CIS e pisar bot ali, tá? E tá aberto. E tá aberto o bot agora, velho. Super... Tá de E, velho. Três itens, mano. Três itens. Ele quer muito, velho. Ele tá inevitável, tá? Tá. Vamos ver como os caras vão usar o Baron, velho. Olha a vantagem de Gold do TF. Ô, Tuts. O Tuts não morre, não? O Tuts não morre, velho. Cold do TF top. Que isso? Ele morre, ele morre, ele morre. Nossa, ele tá meio... Vai tomar, vai tomar. Morreu. Caraca. Cadê... Por que o CIS não voltou? Não encerrou ele? Guys? Wiz? Calma. Vamos, Super. Beleza. Reta da morte. Nossa, quem CIS entorta, hein, mano? Titi? Ayuzzi? Caralho, viado. O Ayuzzi tá querendo muito. O Ayuzzi tá querendo muito. Meu Deus, sai daí, Brunão. 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 Ah! Caralho, não deu dano nenhum. Bom. É porque pegou... É... Pegou nas galinhas. Mano, mas como que o... Que o Tuts não morreu, viado? O CIS ficou com dó, não? O Super perdeu a carta, ele deu o quê? Ele foi e não lutou. Não deu flash shoot, não deu nada. Ficou com dó, ficou com dó. Muta essa porra, mano. Ai, mano, vai ser... É só o point pra fúria. Olha, três jogadores da fúria que vão... Ou não. Das nuvens, né? É muito bom pra essa comp. O CIS tá sem vergonha esse jogo, a verdade é essa, mano. Ele tá, ele tá. Mano, é split do super e fé em Deus, não? É o que tem, eu acho. Mano, dá todo mundo sem flash, tipo, se eles jogarem na ulti do super aí. É. Não, agora é a hora de dengage. Ó. Ó, Blau. Não tem erro. E. Foi. Agora ele seca ainda, mano. É da R flash? Ele não conseguiu, ele tomou E. Ele tomou. O E do Jace agora é igual o ulti do Lessin. Ele curou muito, velho. Nossa, mano. Esse seca pro lado dele também. Mano, o Will deu um passinho pra trás, olha isso. Ele tá sem cooldown, velho. Ele parou, na real, não foi nem um passinho pra trás. Mano, deu pouquíssimo dano isso, velho. É, era pra ter matado, velho. Ele ficou travado. Será? Não sei. Cara, a FURIA, a FURIA tá jogando um League of Legends, um League of Legends desatualizado. Foi bonita mesmo a jogada do IU. Sempre num... 4 minutos pra alma da FURIA, né? Mano, o TT tá com quase 3 itens, velho. Foda que é difícil de jogar esse jogo, né? Não consigo ver ele batendo, velho. Muita range dos caras, pô. Ele vai ter que bater no caçante, mas é caçante, né? Sai daí, TT. Sai daí, velho. Relaxa, tá todo seu controle. Cadê? O super tem que tá batendo T3 já, foda-se. Ninguém mata ele, velho, eu acho. Não, não, o Jace perde pra ele. Ele tá com quase 4k de gold na frente do cara. Pô, não vale a pena ele fazer alguma resistance, não, mano. Ele já mata todo mundo com esses 4 itens. Ele faz algo, sei lá, mano. Jack Show, Handwing, alguma porra assim, mano. BT, esse pá? BT, é. Porque ele já mata todo mundo, já, acho. Já, já, já. É que ele tem que fazer Last Whistler por causa do caçante, né? Uhum. Não, de TF tu faz build ou um hit. Tu não faz crítico puro. Faz o quê? Rei? Terminus? É, esse tipo de coisa. Mas aqui ele foi pra crítico. É muito da attack speed. É, tipo, no caso, um hit é melhor pra matar o caçante. É mais crítico, né? Os caras lá são muito squishy também, os três. A gente falou bastante sobre aquele Draven no Mikang. De ser difícil de recuperar as stacks. Todos os stacks do BRTT agora. TT com 3 itens. 350 stacks. O fato é que eles não vão aproveitar o time que os caras estão sem flash. É, o Varus tá sem flash. Mano, o Varus ficou sem flash 3 vezes já e... Nem tentaram uma play nele, mano. Sem garantir as cargas da passiva. Se ele garante... Nada mais, nada menos do que um tilt. Começando a ficar difícil, mano. Faz algo, TV Azuz. A luz vai perder pra furo e pra entrezer no fim de semana. Não! O Missinho 0-2 já tem assim. Mas é exatamente o que eu falei, mano. É Crise 0-2? Talvez seja. Eu acho que é, velho. É porque são dois... O Super vai trazer. O Super vai trazer. Mas dá pra ganhar esse jogo de boa ainda. Tá muito beabo isso aqui. Vai depender do Super, né? Super é o cara. Ele lutou? Todo mundo no side, foda-se. Mano, esse jogo tá sendo jogado de uma maneira muito estranha, velho. Tá. Vai ter Baron 40 sec, mano. Mas o Super tá com muito medo, não? Ele não sola esse cara, velho. Vai pra frente, mano. Puxa o EI, foda-se. Eu queria medir o Caçante também. Não, mas ele tem gol. Ah, mas ele... Ele deleta o Caçante, né? Sim, ele deleta, eu acho. Mas o Caçante sempre dá medo, né? É, o boneca é. Caçante, velho. Pô, acho que é impossível o Caçante matar o TF nesse ponto aí, velho. Na moral. Ele tem que tomar DC, pô. É muito item, mano. Mas acho que ele tá com... Ele tá com mais medo que o time da FURIA tá geral na FOG, tá vendo? Mano, se ele jogar B, ele dá um V2 no Caçante na vida, mano. Pô, é, velho. Tem, faz. Tem, faz. TT. TT. Ó. Vai daí, velho. Passinho, passinho. Sabe? Perdeu o flash. Ô, o TP tá pegando muita Wave do mid sozinho, velho. Tá. Ó, o Super. Agora não era a hora do Wave tá side, velho. Ô, Super. Vamos, Super. Vamos, Super. Vamos, Super. Ó. Ué, voltou por quê, velho? Assim? Lá, mano. Ele só anda pra frente, Super. Acertaram o Baron, velho. Ó, o Seeds, ó, o Seeds. Ó, o Team da Luz tá marotado, Seeds. Mano, ele só não vai pro Inib, não, o TF, velho. A Luz, por certo, não seria ele cacetar o Caçante Bot ali, os caras voltados dele? É. Ele tá pegando o Heavy agora, mano. Exatamente. Mano, o Envy não vai pegar side, ele tá de sacanagem com a minha cara. O cabra tá sem flash. Ele quer, ele quer. Ele quer. Mas tá clean isso pra Luz, velho. Eles tão tomando um bailezinho tático até, tá ligado? Eu... Aquele vai ou não vai. É que o Super tá muito bundão, mano. E aí acaba se atrapalhando. Meu Deus, Seeds vai morrer. Tá vendo? Ou o que acontece se tu dá mid-push pros caras, velho? É isso. Seeds vai morrer, mano. É que só fica o Draven lá, né, mano. Meu Deus. Meu Deus. Nossa senhora. Nossa. Que isso? Não dá pra sair, não? Um lado flash pro outro. Bom, eu falei... Mano, não dá pra... Agora, agora o Super vai pro Inib, velho. Era pra ele tá nesse Inib a 5 mil atrás, mano. What Inib? Mano, ele tá com muito medo, né? Meu Deus. Ele tá com muito medo do Super. Nossa, mano. O Super tá jogando... Ele tá em choque, velho. Ele tem flash. Ele não tem ultimo assim, não. Cara, existe um mundo que vai 3 nele e ele mata 3. Existe. Existe. Pra morrer. Acabar, né? Os caras tão pegando item. Tá. O Cassano tá com 3 itens já. Tipo assim, o Super tem que entender que se ele não arrisca nada nesse jogo, ele não ganha. É. Ele precisa ser o cara que toma risco. É. É. Se ele jogar 100% no livrinho, ele não vai conseguir ganhar o jogo. A não ser que a FURIA erre, né? Que aí sempre acontece também. FURIA está em torno. É demais. O Super Kleber não tem TP, ele senta a base. Ele não tem muito dano. 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 É baro, mano. Ah, meu Deus, mano. A Luz tá muito morta, velho. Tá. Pô, o TF que não leva a torre, mano. E ainda vai ter alma pra FURIA, tá? Tem baro ainda? Isso aí. Mano, se a FURIA for inteligente agora, eles botam essa wave lá na T3 e volta pro Dragon. Fudeu. Vai cair T2, bote Drake, mano. Aí, meu Deus, eles foram inteligentes, guys. Cap tá sem flash. Cap tá sem flash. Meu Deus, flash do Ayuzzi. Flash do Ayuzzi. Hum, meu Deus do céu, mano. Pô, é game? Não é game isso, mano. Tá, mas... Ele tá fraco, mano. Mano, esse é GG, viado. Eles vão dar... Mano, é GG esse pá, mano. Eles vão vir pro Nexon, não? Eu acho que é GG. Não tem wave, não tem wave. Ainda não, ainda não. Mas aqui é alma. Vamos, Super. Ó, agora sim. Super aparecendo. O Super já era pra ter ganho esse jogo, mano. Já. Era pra ele ter pego os dois inibis do top do bot já. Leva essa porra, Super. Sola ele, mano. Leva essa porra, mano. Ele tá com muito medo, cara. Acho que ele nem tem noção do dano que ele dá ou a build dele, velho. Ele tá quase full build, mano. Ele mata esse Jace em 3 hits, sem sacanagem, mano. Se ele dá flash gold card pra cima do Jace, ele mata. Meu Deus, cara, pegaram o alma, mano. Ai, ai. Mano, esse jogo ali é legit o Super, não é? Ele não tem o que fazer, mano. O resto não tem muito o que fazer, eu acho. Eu me critico por eu preferir o makes over o Super nos novos talentos no top, mas... Mano, o Super, às vezes, ele me dá uns nervos jogando, velho. Não, ele é mais estável, né? Mas esse jogo não é um jogo pra ser estável, velho. De TF, tá ligado? Mas daí vai ter que jogar a vida inteira de caçante e... Yorn. Tem que ter um pouco de playmaking, velho, né? Tem que, tem que, tem que. Ai, usei sem flash, by the way, mano. Só que os cara não cobra flash, né? O cara já perdeu flash 50 vezes, não muda porra nenhuma. Jogo bem lentinho, hein? Falta um minuto pro Baron, velho. Só dando tudo isso. Nossa. Nossa senhora. Lapada. Pô, agora é só seed, velho. Essa comp não joga. Só lapada agora. Mano, se não for GG agora, o Super pode jogar ainda, velho. No bot lá. Meu Deus do céu. É, muito pouco, velho. Pô. Pô, com o Gold, o Gold tá even, mas não parece que tá tudo no TF, né? O Gold. Tá. O TF não tá arrumando nada. Só give essa porra, não, velho. Matar alguém, matar alguém. Não dão nem dano no caçante, velho. Cabo sobrou, velho. Essa leona não fez nada. Mano, é game? Se paga? Mas não tem dano, velho. Nossa, o Bruno quase foi. Caraca, o pouco que a Luz fez foi a leona, não, mano. Pouquinho que fez. Ah, vai tomar no cu, mano. Pintou o Top 10? Cara, não, moral. Ai, ai. Pô, perdi pro NTZ e pro FURIA não tava nos planos, mano. Tá aceitando até agora. É crise? É crise, né? Cara, é muito difícil. O Andy já foi de novo. Fudeu, mano. Como que segura, velho? É, que... Como pediu-se agora? Pô, tu pega Thalia TF Draven e não ganha o early game, tu merece perder, né? Caralho, mano. Nossa, o early game do CIS também foi muito porco, velho. Foi porco. É que eu acho que os caras de Lee Sin tô jogando que nem antigamente, porque pode esquivar bastante. Que porra é essa, CIS? Vai dormir, irmão. Vai dormir, irmão. Vai dormir, irmão. Acabou. Ai... Ai... Cara, na moral, que porra é essa, mano? É, cara. Caralho, a LOS perdeu pra FURIA, mano. Perdeu pra FURIA, mano. Perdeu pra FURIA, mano. Pra FURIA, mano. As Panteras Rugem é vitória da FURIA! Vem um jogo maravilhoso dos dois lados. Cara, eu acho que... É, é, mano. Cara, que porra é essa, mano? É, cara. É, cara. É, cara. É, cara. É, cara. É, cara. Pô, o Super também, sacanagem esse jogo, não? Cadê ele resolvendo essa porra, mano? Faltou arriscar. Ele jogou com muito medo, pô. Na teoria, dá pra ficar indo dois, três caras pra defender ele no bot. Olha o JOJO. Cara, a luz tá chumbada, viado. Tá. Mano... Galera, volta a ser alunão, mano. Pelo amor de Deus, velho. Cara, é a primeira semana, mano. E posso dizer? A FURIA teve pena, tá? Ah, teve. Dava pra ter estompado esse jogo, né? Dava. A FURIA é sem vergonha também, Tocão. Os caras não me enganam, não, velho. É o time sem vergonha, tu vê que é sem vergonha. E aí, amigo, sai da frente. F total, mano. F total, mano. F total. Ai, ai. Fudeu, velho. Fudeu mesmo, velho. Agora só vem pedreira, né, mano? Os próximos confrontos. Eu acho que semana que vem é loud e pen, algo assim, não é? É. Nossa. Puta. Contra a luz? Não, peraí, mano. Deixa eu ver. É, contra a pen. E loud, não? Contra o fluxo. Poxa. Não. Difícil também, velho. Tudo vai ser difícil, velho. A gente viu que já sabia que ele podia pegar o Draven, né? Que era um boneco característico dele. Então, eu já tinha treinado bastante esse matchup. Então, acho que eu tava bem confortável. Então, não foi muito problema, não. Veio preparado pra enfrentar... Caralho, falou que o Draven não foi problema. Mas não foi mesmo. Qual joga é agora? Caralho, que doideira, mano. A luz perdeu, cara. Não só perdeu com o seu 0-2. Cara, na moral, mano. Pô, vim de manto hoje, tá ligado? Agora é Kaboom e Cage. Pô, me produzi, mano, pra luz jogar. Falando especificamente sobre você jogar com o Jojo agora. Ai. A gente tá conseguindo se entender muito bem. Acho que a gente tem meio que o mesmo estilo de jogo. A gente é agressivo, só que meio que consciente ali. Então, acho que deu muito certo. Ayu, muito obrigado. Parabéns pela sua vitória. Pô, Kaká do Sangue, deixa eu colocar agora que terminou. Deu muito certo, realmente, no jogo de hoje. E vovô? Tá sendo delicado, velho. Ué, Kakô faz o quê, Medan? O casaco caiu, mano. O casaco caiu, mano. Pô, máscaras tão caindo, mano. E jogou como a FURIA jogou ontem. Sem um propósito. É. Sim. Caralho, velho. Semana que vem a gente quer que a gente play de qualidade. E acho que a FURIA trabalhou aquilo que a gente falou. Tem um mundo onde a FURIA é pior do que o split passado? Pô, não sei se é pior, velho. É, mas eu diria que o Manu Sisi... É, velho. É, velho. O Brunão faltou também, não faltou? Só tá ali aí. Cara, eu diria que o Brunão, ele deu uma empenada, velho. Porque, tipo assim, não foi necessariamente mecânica nem nada. Mas essa side dele, velho, é deprimente, cara. A gente já tá em 2024, mano. Ele fica na side lá como se fosse, tipo... Se o Jax proteger a side. E nisso, o TT nunca tinha cover pra pegar ele e medir. Eu entendo o que você tá falando. Se a Luz tivesse jogado talvez mais ativa, eles poderiam ter perdido, mas criando. Isso. O que que faz agora, mano? É isso. Treinar mais, velho. É. Corria esse risco, né? Semana que vem a conta bem lá. Claudio, meu amigo. Ô, Santos. Se não desativar, voltei o microfone no link que eu te mandei. Desativar agora. Coat da Luz, é? O que que é o Coat da Luz, de um rei? É. Guys, vamos consertar aqui. Primeira coisa. Super Cleber de Weekside. Todos de acordo? É, sim. Super Cleber não pode ser o cara do time. Não tem personalidade suficiente. Não. Infelizmente. Semana que... Segunda-feira começa o treino. Brunão na side lane. Intensivão. Esse foi um barão mais... Aí, próximo passo. Como vai conseguir esses dive no bot aí, mano? Porque... Tem que rolar. Tem que pegar umas matchups melhor bot também, não? Mas fala que o pai pega umas matchups que, tipo, tem que jogar pra ele e tá givando ele pra jogar pro top? Pô, pegar Draven e Leon. Nossa, aquele gank que eles tentaram cedo foi uma carniça, mano. Aí, o gank foi horrível. E depois disso, a Leona largou o Draven. Aí, você se tentou forçar. Com 37 minutos de jogo, pô. Eu não tinha mais... Caralho, velho. Na moral, viado. Outra coisa. Cara, é inaceitável a FURIA ter pego alma esse jogo, velho. Quando você tá com dois inibidores atrás, você não tem nem como chegar na base de... Ô, vocês perceberam que esse jogo não teve um Dragon que a Lua sequer tentou lutar? E aí, chega no final... Eles ficaram fodidos no começo, não? Não. Tipo, eles usaram tudo. Eles estavam lá, guys, voltaram no jogo. Eles estão bem agora. É só lutar dragão. E aí, eles livraram mais um. Quem quer dizer que pegou uma use? Tudo pra pegar as larvas e não jogou a side. Olha os danos, mano. Come on. Ô, o dano do super tá baixo também, velho. Ah, é bem embaixo. Pô, seis itens contra caçante, mano. Trinta caçante dando no mínimo, velho. O que que a Lua leva desse jogo? Não, eu acho, com certeza, que é melhor você bater cabeça e perder tentando do que perder, atrasar a derrota. Ai, ai. Só que... Ai, ai. Não dá pra voltar no tempo, né? Não, não dá. E a Lua é o primeiro time 0-2 do Cielo. Calma, calma. No dia de 2024, gente. Não, aqui não é calma. Aqui é fatos. 0-2. Vou fazer contem. Vou fazer contem. Cara, não é volta a selo, mano. Pô, todo mundo tá jogando abaixo. O Cabio tá jogando pior. O Sisi tá jogando pior. O Super tá super bunda mole. Se ninguém fala, eu falo, mano. É o Super bunda mole, irmão. Dá um hit nos caras full build de TF, velho. Pô, é essa, mano? Tá full build, velho. Andando pra trás, pô. Boneco, duas cartas, mata todo mundo, mano. Ai, ai, usa MVP, pô. Tem que ver isso ainda, mano. Tem que ver isso ainda, mano. Ai, meu Deus, mano. Ninguém tá...